Puta, que pariu, bolinho! Eu quero ser o cão se eu entro no banheiro mais depois de você. Que miséria é essa, rapaz? Se seu estômago tá assim, a alma deve tá, meu irmão. Não puga a tua no inferno, meu irmão. Vai fazer alguma coisa e levante daí a desgraça. Bora a desgraça, levante, rapaz. Você tá doido se quer deteriorar o patrimônio público em cima de patrimônio público? Primeiramente, bom dia. Bom dia! Primeiramente, bom dia. Você procura todo lugar que você tenta fazer uma situação aqui. Eu tô trabalhando com uma porra. Não precisa ser de cochilo, rapaz. Resolva a sua gordura, gordinho, que eu não tô aí pra comer piqueira, não. Que viagem, rapaz. Que cara, porra, chato. Vamos trabalhar com funcionário público não tem que bater cartão, meu irmão. Porra, tá na cagada cabulosa aí, fedendo pra desgraça, que nada, rapaz. Porra, é, rapaz? Ainda quer procurar... Parece que comeu caruru. Mapa aí, velho! Porra, é, rapaz? Porra, é, rapaz? Porra, é, rapaz? É você, rapaz. Gordeu sim. Me dê minha vassoura aí. Me dê minha vassoura pra trabalhar. Me dê minha vassoura pra trabalhar. Me dê minha vassoura pra trabalhar. Rapaz, gordão de toca-fura. Pelo amor de Deus. Ah, eu sou furão mesmo. Eu sou furão. Porra, eu sou furão. Eu sou furão. É, o cidadão tem uma noite ruim. Aí pega um buzu, velho. Peguei um buzu novo, velho, pra desgraça. Você acredita? Você tá por fora aí pro resto de recuperação aí, rapaz. Reciclando até os ônibus. Moleão. Rapaz, a vida tá difícil. Não é foda, né, velho? Rapaz, aí, velho! Que foi o que houve? Pense numa humilhação. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Pense em algo humilhante. Humilhante. Você vai ser pai, velho. Pior, pior. Pior do que ser pai, velho. Porra, deixa eu ver aqui. Peguei um buzu em areia branca de noite. Desgraça, moleão. Muito pior. Muito pior do que ser rasta em Piripiri. Imagine. Você é virgem de Camaçari. Pior ainda, moleão. Rapaz, vim de Canaveira pra ser ator em Salvador. Eu nem vou falar de raiva, moleão. Peguei um jacaré da ribeira. Desgraça, moleão. Não olhe pra mim que eu vou olhar pra humilhação. Desgra... Desgraça, cabeça! Porra! Rapaz, que rapaz é uma alma que faz isso. Tem que abraçar. A gente precisa descobrir quem foi. Que revoltou! Eita porra! Agora você vai ver pra que serve tesão na Bahia, filho da desgraça! Iniciou a investigação, boleão? Vamos achar essa desgraça e mostrar pra ele como é que tá a ironia e toca no coração! Vamos nessa! Pelos acordes de babo, mamão! Você tem que botar pra fuder! Pelos agudos de Chico Gonçalves! Pela delícia de Neto LX! Vou botar uma pose de super-herói. Em nome de Torre da Lapa, esse cidadão me paga! Vai morrer! Vou matar esse filho da desgraça que ele vai aprender com quanta piaçaba você faz uma baçoura! Vou fuder um hoje! Minha menstruação chegou no zóio, bolinho, dessa vez! A raiva é tanto, meu irmão, que eu sinto o cheiro pelo zóio! Aí, aí, aí! Eu tô desconfiado desse pessoal aí, ó! Boa tarde, seu Pokémon de Guanambi! Se é desgraça, porca pica do satanás! Seu Harry Potter de Camacan! Seu Teletubbieson Desiderio! Boa tarde! É boa tarde? Boa tarde? Ele deu boa tarde! Boa tarde! Pega cá, possuidor de CPF! Detentor de RG! É assim que você fala com seu pai, seu culpete do satanás! Ei, desgraça! Eu desejo que você tropece num charuto de macumba, enterre esse cu numa cindra até o talo, meu irmão! Sem prega! Venha cá! Peraí, o quê? Peraí, peraí! Venha falar com o Lion Man! Peraí! O que foi que aconteceu aí? Aconteceu o caralho, meu irmão! Peraí, eu não fiz nada! Não fez o quê, rapaz? Olhinho! Deu o Mataleão sem piaçaba nele! Peraí! Peraí! Peraí, você vai se fuder! 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 Peraí, você tá aqui! Peraí, rapaz! Não fui ela não! Não fui ela não! Não fui ela não! Pronto! Porra, você tá babando! Peraí, você tá babando em mim! Peraí, você tá babando em mim, porra! Como é que você desrespeita? Como é que você cometeu um crime federal? Bata nele! Tá ligado? Bata nele! Foi você, assuma! Assuma! Eu tô me retando! Eu tô me retando! Fez! Assuma! Eu não fiz nada! Fez ou não fez? Fez ou não fez? Fez ou não fez? Eu assumo! Eu assumo! Fui eu! Foi você o quê? Fui por onde? Fui eu! Pelo Facebook! Quantas vezes? Calma! Uma só! Mas foi uma só, porra! Uma só, porra! Uma só, porra! Bata pra fuder! Calma! 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 Universitário da desgraça! Calma! Foi uma vez só! Oi! Vamos levar ele pra onde? Rapaz! Acho que isso aqui é caso de solitária! Solitária nele! Bora, meu irmão! Bora! Calma! Cadê a sua solitária aí? Solitária não! Solitária não! Solitária não! Vai entrar não! Vai entrar não! Não vai entrar não! Vai! Fica aí! Fica aí! Safa! Vamos fazer assim! Pris! Tchau, tchau.